O que é um Souls-like? Ser Souls-like ou não ser, essa é uma discussão que perdura em quase todo jogo ultimamente. Se ele tem um combate cadenciado, com esquiva ou parry, o pessoal já tagueia ele como Souls-like. E claro, um subgênero que se tornou tão influente quanto o Souls gera essa dúvida. Afinal, por exemplo, Black Myth e o Kong é ou não é Souls-like? Qual jogo é ou não é Souls-like? O que dá pra considerar ou não um Souls-like? Qual é a Lia Tênue? Enfim, vamos falar disso aqui. É um assunto tanto complexo talvez, mas vamos tentar manter uma linha de raciocínio. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Todo mundo aqui usa navegador, certo? Então eu quero que vocês esqueçam esses navegadores muito simples e tanto monocromáticos. E eu quero mostrar algo pra vocês com um pouco mais de personalidade. Eu quero apresentar aqui o Opera GX. O Opera GX é um navegador que tem muitas funcionalidades, além de ser muito bonito. Uma novidade deles é que aqui no cantinho a gente consegue ver os mods. E os mods permite a gente instalar diversos temas, além de ter uma loja de mods. E olha que legal essa lojinha de mods. Eu quero mostrar um bem específico aqui pra vocês. E a gente tem aqui o tema do Outer Ring, por exemplo, que com apenas um clique a gente consegue instalar esse mod. E ele vai mudar a cara toda do navegador. E ele vai mudar não apenas o fundo, como a musiquinha que a gente consegue ouvir. O som do teclado. Quando você mexe nos menus é exatamente o mesmo som de Outer Ring. Então ele traz toda uma modificação e uma cara nova pro seu navegador. E você pode escolher diversos temas. Outer Ring é só um exemplo. Além disso agora ele tem uma feature conhecida como área. Que é uma integração de IA que vai te auxiliar em diversas tarefas. Quem é o canal Radisplays? O Radisplays é um canal do Youtube que faz vídeos sobre jogos. O criador é o Eduardo Nicola. O cara sabe meu nome? É apresentador do iNerdGames. Mais de 450 mil inscritos no Youtube e no Instagram. E pode ser contado no Instagram. Achou tudo perfeitamente. Muito bom. Além disso a gente tem outras features que são bem clássicas aí. Do Opera. Por exemplo o de X-Control. Que permite a gente controlar a quantidade de RAM, CPU que a gente está utilizando. Limitar a internet que está sendo utilizada pelo navegador. Então o link do Opera já está aqui na descrição. Ele é muito fácil de você importar dos outros navegadores. Ele é compatível por exemplo com plugins do Chrome. Então é muito fácil de você portar. Se você já está usando outro navegador. O link está aí na descrição. Então vai dar uma conferida lá no Opera GX. Uma coisa engraçada que rola hoje em dia. É que se você considerar um jogo X ou Y ou Soul Like. Vai aparecer um monte de gente para criticar. No fim eu acho que o importante é o jogo te divertir. E se você considera um jogo que eu não considero Soul Like. Não tem problema nenhum. O jogo vai estar lá para a gente jogar e brincar com ele. Se ele for bom você vai se divertir. Acredito eu. Mas primeiro o que o criador do Soul Like. Nosso querido Hidetaka Miyazaki. Ele diz sobre isso. Porque ele já comentou sobre. Em uma entrevista com a IGN. Ele falou o seguinte. Não gostamos de chamar os nossos jogos de série Souls. Mas acho que estamos falando da mesma coisa. Quando a gente fala de jogos de ação em terceira pessoa. E de fantasia sombria. Como o maior foco ali em combate corpo a corpo. E claro. O tão falado senso de realização. Que Miyazaki gosta de falar. Que é justamente a dificuldade. Ele não gosta de definir propriamente seus jogos como Soul Like. Mas que de acordo com ele. Ele define em quatro critérios. Primeiro. Ação em terceira pessoa. Depois senso de realização. Terceiro ponto. Ser uma fantasia sombria. E por último. O foco no combate corpo a corpo. Mas ele também já falou sobre o fato das pessoas nomearem o Soul Like em si. Isso numa outra entrevista. E ele falou o seguinte. Abre aspas. Nós certamente não viemos com o termo Soul Like. E não planejamos ele se tornar um novo gênero. Ou um novo termo para a indústria. Então claro. Quando isso começou a aparecer. Nós ficamos muito surpresos. Nos sentimos um pouco honrados. Mas também é um pouco de dúvida aqui. Pensamos. Isso realmente está certo? É o que estamos fazendo? É o que queremos ser reconhecido? O termo Soul Like é pelo que entendo muito vago. E tem muitos caminhos que podem ser interpretados. E acredito que nenhum deles está errado. Bom. Dito isso. O Miyazaki considera esses quatro pontos como Soul Like. Porém ao mesmo tempo. Ele acha que nenhum deles está errado. Dito isso. Se para você por exemplo. O Kong é um Soul Like. Está de boa. De acordo com a visão dele. Mas vamos discorrer um pouco mais aqui. Para eu dar a minha visão. Do por que eu mudei de ideia. E hoje eu não considero o Kong um Soul Like. Propriamente dito. E o que eu defino como um Soul Like. Não só a dificuldade. Ou os inimigos renascerem automaticamente. Torna um jogo Soul Like. Demon's Souls e Dark Souls. Foram jogos que popularizaram esse termo. E ele é um conjunto de sistemas. Isso não quer dizer que a From Software. Inventou por exemplo. O respawn de inimigos a morrer. Ou a dificuldade nos jogos. Mas que ela criou um conjunto de mecânicas. Que definiu esse subgênero. E a quantidade de mecânicas. Em um jogo para mim. É o que vai definir ele ser Souls Like. Quanto mais mecânicas que o Dark Souls tem. E esse outro jogo. O X também vai ter. É que para mim. É o que define. Então aqui vão algumas características. Dos Souls da From Software. Para a gente usar mais para frente. Para a gente comparar. Um checkpoint onde os inimigos renascem. As bonfires. O level up de atributos nesse checkpoint. Ou em algum NPC específico. Um único nível de dificuldade. Geralmente mais elevado que o comum. Combate cadenciado. E mais estratégico que um hack slash. Ataque forte e fraco. Mudando o moveset de acordo com a arma. Sem focos em combos. Sistema de armas com letras. Escalando com atributos. S, A, B, C. Levels interconectados. Ou com atalhos para desbloquear. Falta de mapa. Se for mais linear o jogo. Ao morrer. Você deixa cair almas. Ou algum dinheiro. Que você precisa voltar para buscar. E se você morrer no caminho. Você perde para sempre. História contada por meio de itens. Gerenciamento de estamina. Hub com NPC. Estilo uma Firelink Shrine. E quest sem nenhum tipo de guia. Muitas coisas você descobre ali. Ao Deus do Ará. Bem. Existem alguns outros elementos também. Que a gente pode considerar. Quando o jogo tem um online. Como por exemplo. Chamar alguém para ajudar. Por meio de sinais. Ou algum método. Que você invoca um inimigo. A pessoa vai embora. Geralmente ao cumprir o seu objetivo. Sem nenhum tipo de comunicação. Ou comunicação limitada. Por meios de gestos. Eu acho que isso é o suficiente. Para a gente agrupar tudo. E no fim. Dar uma receita. Para um Souls-like maneiro para a gente. E para mim. O que define um Souls-like. É quanto mais desses atributos. O jogo vai ter. Sei lá. Talvez mais da metade desses atributos. A gente já poderia. Se quiser. Considerar um jogo Souls-like. Então vamos fazer um pequeno exercício. Vamos pegar lá. O Stellar Blade aí. Por exemplo. Ele é um Souls. O que o Stellar Blade tem de Souls. Ele tem um checkpoint. Onde os inimigos renascem. Em algumas áreas. Ele tem uma falta de mapa. E talvez poderia dizer. Que os levels são um pouco interconectados. Com alguns atalhos para desbloquear. Mas fora isso. Ele não faz mais nada. Quase que um Souls faz. Ele perdura mais para um hack slash. Talvez menos frenético. Que um hack slash impuro. Um pouco mais cadenciado. Mais seus sistemas de habilidades. É tudo muito diferente. Então não. Não é um Souls-like. Agora vamos para o polêmico Nioh. Ele é um ótimo exemplo. Porque ele é um jogo. Que apresenta uma mecânica própria. Trazendo muita dúvida. Sobre ele ser um Souls-like ou não. Porque ele pega alguns elementos do Souls. E cria uma certa originalidade. Dentro do Nioh. Isso é legal para caramba. Mas o que o Nioh tem em comum. Vamos lá. Ele tem um único nível de dificuldade. E é um jogo difícil. O combate cadenciado. E mais estratégicos. O sistema de postura. É um diferencial. Mas ainda ele é assim. Gerenciamento de estamina. Também tem um sistema de ki. Dando uma diferenciada. Mas o sistema de estamina está lá. A escala das armas com as letras. Mas ele adiciona ainda um sistema de loot diferenciado. A mais para o lado do Diablo. Checkpoint. Onde os inimigos renascem. Level up de atributos nesse checkpoint. Ou em algum NPC. No caso. No checkpoint. Leves interconectados. E com atalhos. Embora o sistema de missões dele. Não conecte todas as fases. Quando tu entra em uma fase. Ela tem uma estrutura muito parecida. Com atalhos para ser liberado. Só que elas são isoladas umas das outras. Morrer deixa você cair as almas. Que você precisa voltar para buscar. Falta de mapa nesses pequenos levels. E eu não vou considerar nem o co-op. Por exemplo. O online dele. Que realmente também tem esses elementos que eu listei lá. Gestos. Enfim. Então cara. Se formos ver o Nioh. Ele tem quase todas as características Souls. Só que o que ele faz. É pegar muitas dessas características. E colocar por cima. Uma certa originalidade. Que o jogo tem. Embora tenhamos armas com escalas. Eles adicionam um sistema de loot. Bem diferente. Quase como um Diablo. Com cores. Combinações de set. Por exemplo. Um drop bem diferenciado. De itens. Isso é legal. Mas claramente. A base está lá. O sistema de Ki. É um sistema de estamina. Porém. Você pode usar o Ki. E o impulso de Ki. Para recuperar ela. Dando uma pequena diferença. No combate também. Eu não consigo. Fazendo um exercício mental. Imaginar o Nioh. Sendo um jogo. Que ele é hoje em dia. Se o Souls da Fun Software. Nunca tivesse existido. Talvez ele seria um Ninja Gaiden. Com Diablo. Mas com boas diferenças. Isso não é demérito para o Nioh. É um jogo incrível. Mas para mim. Ele é considerado sim. Um Souls-like. Mas ao mesmo tempo. Ele possui uma originalidade. Absurdamente legal. E isso torna ele um jogo incrível. Muitos consideram ele. Inclusive melhor que o Dark Souls. E está totalmente boa. Embora eu prefira mais o Dark Souls. Mas agora vamos para o nosso bonito. Black Mythic O Kong. Um jogo que fica para muitos. Nessa linha tênue. É um Souls-like? Não é? É ou não é? O que ele tem de estilo Souls-like? Bem. Vamos lá. Ele tem por exemplo. Templos que atuam como bonfire. Ressuscitando os inimigos. Uma hub com NPCs. Estilo Firelink Shrine. Que a gente desbloqueia lá no capítulo 3. Ele não possui nenhum tipo de mapa. A quest dos NPCs é igual. E não tem muito guia. Você tem que descobrir sozinho as coisas. Um único nível de dificuldade. E geralmente um pouco mais elevado que o comum. Embora ele não seja um jogo hardcore por si. O fato é que o Wukong. Ele ao mesmo tempo possui coisas que saem do Souls. Como um combate que pende mais para um hack and slash. E o combate acaba pesando muito para a gente definir também o Souls-like ou não. Afinal o que a gente mais faz no Dark Souls. É combate. É combater. E quando ele se distancia muito disso. As vezes acaba criando aquela dúvida. É um Souls-like ou não. O Wukong possui sim. Alguns recursos em comum com o Souls. Mas não tantos como o Nioh por exemplo. Ele fica naquela limiar ali. É um hack slash clássico com um Souls-like. Talvez se a gente fosse traçar uma linha. Ele ficaria mais ou menos nesse ponto. E aí. Será que podemos definir ele com um novo termo. Souls-like? Assim como o Hoog-like. Que uma das características maiores é você morrer. E recomeçar toda vez uma run nova. Um gênero um pouco mais generoso surgiu. O Hoog-like. Que além de mesclar com outros gêneros. A morte não é tão punitiva assim. Você mantém certos aspectos depois de morrer. Talvez algo semelhante esteja acontecendo com o Souls. O Souls acabou se tornando algo muito popular na indústria de jogos. E o que dá certo. Será usado de inspiração por outras empresas. Então acaba que elas vão pegar algumas coisas. Do Souls. Mas ainda definindo o seu jogo. Talvez de uma forma bem original. Porque algumas empresas querem aí. Que os jogos sejam feitos para todo mundo. O que pode fazer uma pessoa não gostar de Dark Souls. Ou jogos da Fon Software. Pode ser uma mecânica X. Que às vezes um Souls-like não vai ter. Então você vai poder se divertir. Dependendo do jogo. Existem jogos inclusive. Em que possuem muitas mecânicas Souls listadas acima. Mas às vezes não possuem uma dificuldade. Como o seu cerne central. E ainda assim pode ser considerado um Souls-like. Acredito que no futuro. Vai ficar cada vez mais complicado. Esta briga entre aspas. O que na verdade. Eu não vejo do porquê existir. Se você acha que é um Souls ou não. Acredito que o importante. É você ver o que o jogo vai oferecer. E se ele vai te divertir. Ou a gente joga jogos apenas por rótulos. E é isso meu povo. Aqui fica a minha opinião. Do que eu considero um Souls-like ou não. Eu gosto de listar. E ver o que eles mais tem em comum com um Souls. As vezes uma coisinha está de fora. Mas as vezes 90% está ali. Então depende muito. E aí o que você acha. Você considera o Kong por exemplo. Um Souls-like. O Stellar Blade também. Ou não. Deixa aí nos comentários para eu saber. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.